Fico feliz que eu me vou falar contigo, com um amigo Essa vontade de voltar à seleção Fico feliz que eu vou falar contigo, com um amigo Fico feliz que eu vou falar contigo Fico feliz que eu vou falar contigo Como se tem tente essa oportunidade de mais uma vez Todo mundo amigo de Rutebol reúne, ganhando prêmios e você prestigiando. É sempre bom, né? A premiação é sempre bom. Ganhar prêmio é sempre bom. É o reconhecimento de tudo aquilo que você faz durante a carreira, durante o ano, no seu trabalho. Eu fico muito feliz quando o meu nome é mencionado para alguma premiação. Realmente estou muito feliz com mais uma edição que o Miguel está fazendo. É um momento muito bom de todos os jogadores estarem juntos. É um momento de a gente aprender cada vez mais. Mais oportunidade para todos nós que jogam lá fora, que jogam aqui no Brasil. Então, estou muito feliz com tudo isso. Esperando a sua presença na seleção. É, a gente sempre tem essa vontade de voltar à seleção dentro de mim. Estou muito feliz, mas fiz uma boa temporada. A oportunidade vai vir agora. Então, estou em busca aí da próxima convocação. E o meu nome está na lista. Cri, você vem só uma grande lança! Estou muito feliz. Desde o ano passado que eu participo como jurado e poder vir aqui no evento e rever os grandes amigos, o pessoal do futebol, bater um papo… E sem dúvida, acho que fico muito feliz em poder fazer parte dessa festa muito linda. Eu fico feliz porque é o segundo ano que eu tô participando, né, e assim, dar os parabéns pro Edu porque eu acho que esse tipo de evento, esse tipo de homenagem tem que se fazer mais, né, você tem que valorizar o nosso produto que é o jogador brasileiro, né, e a gente tem poucas homenagens assim, e várias outras que vão ter aí porque o Edu não tá fazendo só pro futebol, tá fazendo o futsal, é o futebol feminino, e é bom você receber homenagem em vida também. Português, 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 português. Pois é, o Eduardo e toda a equipe são grandes amigos, grandes amigos, e eu tô muito feliz de estar aqui porque eu acho que o Brasil precisa, o Brasil precisa de um evento grande como esse no meio do futebol, porque não tem, né, respeitando todos os outros. Eles conseguiram criar um projeto muito bacana que reúne vários amigos e é bacana, bacana aqui, bacana participar, feliz de poder continuar contribuindo de alguma maneira ao sorrisar. Tô feliz. Oi! Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Minha filha. O mini Fred, ilustroso. Olha como o futebol me ajudou, né, gata, que eu tô dando a morar na hora. É, muito bom. Vamos estar. Tudo bem? Tudo bem? Posso fazer uma pedra contínua? Até 10. Estou trazendo esse programa aí para o Brasil. É um motivo de honra só de estar presente, de fazer parte, de ser convidado e receber uma homenagem do maior artilheiro da competição que é tão importante, que é da Copa do Brasil. Um motivo de honra para mim. E eu estou aqui desfrutando o que o futebol proporciona, esses relacionamentos saudáveis com as amizades, então estou feliz mais uma vez. Pude vir com a família e está maravilhoso. Obrigado. Como se sente? Você está comparecendo e prestigiando este evento novo e todo mundo reúne amigos de futebol e você está ganhando mais um prêmio. Fico feliz que é bom falar contigo, com um amigo, que tem um carinho enorme pela gente. Então a gente fica bem feliz. O Edu é um cara carismático, um cara amigo, um cara sério e merece mais do que isso. Eu acho que é uma premiação que vai crescer a cada ano. é apenas o segundo ano. Tenho certeza que virão outros mais. E se depender de mim, com certeza ele vai ter voos muito mais altos. Tchau, gordo. Tchau, Gordo. . E o mundo inteiro vibrar No planeta que eu me A emoção vai rolar Pra galera curtir E o mundo inteiro vibrar No planeta que eu me A emoção vai rolar Pra galera curtir E o mundo inteiro vibrar